Bom dia, eu sou o FCMS e o Carlos de Algarve, eu estou de volta. Hoje nós vamos encerrar, hoje nós vamos encerrar, nós vamos encerrar, encerrar com a série Aspectos Regionais. Hoje vamos passar o rodo, nós vamos encerrar e vai ser muito bom. Olha, vamos lá, nós vamos dar sequência aqui à questão da CEI com seus aspectos regionais. Então, primeiro aqui ó, a CEI na Transcaucásia, a Transcaucásia, a Transcaucásia é uma região onde se localiza alguns dos países que fazem parte da CEI, a Transcaucásia, a Transcaucásia, a Transcaucásia, primeiro, é, vamos lá, primeiro, movimentos, movimentos, movimentos separatistas. Movimentos separatistas que existem lá na Transcaucásia, na parte da CEI, eu sei, eu só sei, a da CEI, vamos lá, movimentos separatistas, um deles, é o movimento separatista da Abekásia, 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 a galera louca, ó. Na Abekásia, outro movimento separatista. Alcetia, Alcetia do Sul, outro, Alcetia do Sul, outro, Ná, 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 Náquit, 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 Náquitxeráá, E o outro é o Nagorno, Nagorno, não confio o nome, é Nagorno, Nagorno Karabaki, Nagorno Karabaki, Nagorno Karabaki, Nagorno Karabaki, Nagorno Karabaki, Ok? Então, lá na Transcaucásia, na Transcaucásia, a Sena Transcaucásia, existem alguns movimentos que lutam por sua independência, por sua autonomia política e dentre esses movimentos se destacam mais nesses aqui, tá? Ou da Alucásia, ou da Alcétia do Sul, o movimento Nagorno Karabaki e o movimento separatista Nagorno Karabaki, Nagorno Karabaki, Ok? Então, esses aí são alguns movimentos separatistas de lá, e um dos países que estão nessa região aí, é esse aqui, Armênia, 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 Armênia é um país avisado, é um país tecnologicamente destaque no mundo? Não, não, ó, é economia fraca, é economia, economia fraca, principalmente em termos de industrialização, é modesta, é apanhada, principalmente também, ó, devido, olha, olha, Viva, um terremoto, um terremoto, um terremoto, até de cima de outra aula, um terremoto forte acabou com a sua economia, forte, acabou, bum, acabou com a sua economia. Ó, um terremoto muito forte, é, um fenômeno natural que acontece em alguns locais, o choque de placas cetônicas arrasou com a sua economia, destruiu praticamente o país, é, em termos de economia, provocou muitos danos, com certeza, e até hoje tenta se recuperar, e o seu principal apoio é a Rússia, a Rússia suga tudo que tem de lá, através da compra dos seus produtos, contribui com, é, com o dinheiro, porém, compra a preço de banana, você sabe que o comprador, esses países mais avançados do que os outros, eles sugam, eles arrasam, às vezes, com a economia do país mais fraco. Também está presente aí, o acervajão, acervajão, ô, menina, acervajão, se eu fosse novo, vou botar o nome do meu filho, acervajão, ó, o acervajão é o país mais avançado, ele, nessa categoria, é avançado. O acervajão é o país mais avançado desse bloco aí, por que que ele é avançado? Porque ele tem indústria, ó, a indústria é fonte, é paz, acervajão. E tem mais, e tem mais isso aqui, ó, tem mais isso aqui, ó, tem mais isso aqui, ó, petróleo, petróleo, ainda é a bola chave do mundo. Então, o acervajão, nome lindo, o acervajão, ele tem grande destaque. Depois temos a Geórgia, ó, olha uma bonita, ó, Geórgia, ei, Geórgia, vem aqui, Geórgia, a Geórgia, a Geórgia, é que é um país muito dependente da Rússia também, a Geórgia, ela foi marcada, a Geórgia foi marcada por golpe militar, ó, golpe militar. Quando a gente fala em golpe militar, pronto, os caras acabam com essa dor, por que, na realidade, ditadura militar não funciona para a maioria da população, tá certo? Então, ela sofreu esse golpe militar, o destaque lá é a produção de que de chá? Produção, produção de chá, chá de CH. Produção de chá é o destaque lá na Geórgia, tá certo? Lá na Geórgia. Agora, nós vamos, é, vamos adiante, nós vamos colocar a CEI, a CEI na Ásia Central, 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 a CEI na Ásia Central aqui é bem rapidinho, a CEI na Ásia Central, é, os países que fazem parte são esse daqui, Cazaquistão, 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 lindo, lindo esse nome, ó, Cazaquistão, Cazaquistão, é lindo, né? Mas tem esse aqui que é mais bonito ainda, ó, Turcomenistão, 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 tem esse aqui, Turcomenistão, mas não está satisfeito? Tem mais outro, tem mais outro, tem Uzbekistão, 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 mas se você quiser um nome bem diferenciado mesmo, você pode botar o Kyrgistão, ó, Kyrgistão, ó, Kyrgistão, ó, meu Deus, que nome lindo, Kyrgistão, olha, Kyrgistão, mas ainda tem esse aqui, ó, o Tadejistão, meu Jesus Cristo, Tadejistão, Tadejistão, ó, meu Jesus Cristo, ó, Tadejistão, nome lindo, tá? Esses países aqui, todos, é, tem uma economia certamente frágil e a distribuição de renda não é tão elevada, é ruim, mas o destaque é para o Azerbaijão, o Azerbaijão é o destaque desse grupo, por que o Azerbaijão é o destaque desse grupo? porque ele é o maior produtor de quê? Petróleo, ó, a Azerbaijão é o maior produtor de petróleo desse grupo, então isso é importante, petróleo é a chave, então ele se destaque mais do que os outros, são países que vivem em situação até, às vezes, de crise socioeconômica, tá certo? e, para responder, olha só o exercício, responder, responder e enviar no meu zap, né, no meu zap, ou para o meu zap, responder páginas, páginas, nem que eu fique doido, mas pode mandar, eu peguei, ó, Zé, pode, sempre em 14, tá, ó, meu Deus, que bom demais, ó, e sempre em 15, eu, meu Deus do céu, é verdadeiro, papai noel, é verdadeiro, papai noel, aqui, ó, sempre em 14 e 115, para você responder essas questões do meu, e enviar para o meu zap, e qual é o meu zap? Zap? Zap, qual é o meu zap? 9, 9, 5, 5, 2, 9, 6, 4, 8, me envia para o meu zap, ok? Não esqueça de enviar para o meu zap, olha, é só até esse dia, passou desse dia, não recebe mais, não tem mais como receber, até 16 de 6 de 2020, até 16 de 6 de 2020, não passe desse dia, porque senão ficará sem a computação do seu qualitativo, e eu deixo um abraço para vocês, tchau!